Resolvi o que fazer Virei e relutei até reconhecer Que na minha cabeça só dá você Eu sei que isso pode parecer clichê Mas tô apaixonado por você É que esse seu toque me mira Me enlouquece mais que anfetamina Viajo nas nuvens pelo teu céu Planando num avião de papel É que esse seu toque me mira Me enlouquece mais que anfetamina Viajo nas nuvens pelo teu céu Planando num avião de papel Resolvi o que fazer com a tal solidão Que fere com o martelo o meu coração Chega de chorar Sente a vibe Sente a brisa Virei e relutei até reconhecer Que na minha cabeça só dá você Eu sei que isso pode parecer clichê Mas tô apaixonado por você É que esse seu toque me mira Me enlouquece mais que anfetamina Viajo nas nuvens pelo teu céu Planando num avião de papel É que esse seu toque me mira Me enlouquece mais que anfetamina Viajo nas nuvens pelo teu céu Planando num avião de papel É que esse seu toque me mira Me enlouquece mais que anfetamina Viajo nas nuvens pelo teu céu Planando num avião de papel Eu viajo nas nuvens pelo teu céu Planando num avião de papel 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 Planando num avião de papel